Anunciar em jornais ou em rádios está fora de moda. Para vender um produto da maneira mais estilosa possível, é preciso investir em óculos de sol que também funcionam como propaganda. Esta é a última tendência das campanhas de marketing e já foi usada por celebridades como Lady Gaga e Black Eyepiece. Na Europa, o fornecedor número um dos acessórios é este jovem empresário de 22 anos da cidade francesa de Lyon. Na verdade, foi bem difícil, porque não tínhamos ninguém para nos dar conselhos sobre como lidar com essa plataforma. Não era bem o que eu imaginava para a minha vida. Talvez se soubesse das dificuldades, nem teria seguido por esse caminho. Mas foi uma aventura. Já faz dois anos agora e estou bem contente. O negócio surgiu em 2010 com um investimento de apenas 5 mil euros e se consolidou com uma forte clientela online, principalmente de empresas de publicidade. Tudo começou quando Pearl assistia a uma partida de pôquer na televisão. Tinha propaganda em todos os lugares, nas cartas, no carpete, mas na maior parte do tempo a câmera fica na cara dos jogadores, onde não há nenhuma publicidade. Não dá para tatuar uma logo na cara deles, mas todos usam óculos escuros, então a ideia era usar este espaço para anunciar. Com 500 mil pares vendidos e um volume de negócios no valor de 1 milhão de euros, a empresa provou ser um grande sucesso para Pearl, que foi um dos piores alunos de sua turma. Agora ele espera usar sua experiência para ajudar outros jovens empreendedores a tirar ideias do papel. em paralel. E aí E aí